Música Começamos esta semana com Nuno Ribeiro e Margarida Antunes que deram um grande passo na relação Após assumirem o namoro no mês de Agosto, Margarida e Nuno deram agora um grande passo na relação Mudar de casa sim, é oficial, vamos viver juntos, escreveu ela nas redes sociais Estamos super empolgados para partilhar cada detalhe desta nova fase com vocês Fomos à loja Cabeceira escolher a nossa cama e vai ficar perfeita Em breve mostremos tudo, vem aí uma fase muito bonita, prometeu no fim do texto Portanto, estas e outras fofocas podem ver na nossa página do Instagram, Facebook, TikTok, Tweets Através desse QR Code que está aí em rodapé Agora, também Daniel Aventura e Catarina Miranda no novo desafio final que irá estrear em janeiro com Cláudio Ramos A TVI prepara-se para lançar uma nova edição, já em janeiro Prometendo reunir antigos concorrentes dos seus reality shows na casa mais vejada do país A pouco mais Outra vez da Catarina Miranda, que horror Atenção que isto está assim mais ou menos confirmado e desconfirmado, está mais ou menos assim assim Ok, ok E a pouco mais de dois meses da sua estreia, portanto já falta mesmo pouco Catarina e Daniela têm a sua rivalidade e já teve, já gerou várias discussões e poderão estar na lista dos nomes confirmados Recentemente nas redes sociais, Catarina, conhecida pelas provocações aos seguidores, publicou uma imagem surpreendente ao lado de Daniela Na publicação, Catarina simulou uma conversa entre ambas, onde a rebatejana sugere Amiga, em janeiro acabamos com eles? A esta questão, a angolana respondeu Claro, conta comigo A brincadeira está a causar alvoroço entre os seguidores de ambas, alimentando a especulação sobre a participação das duas no novo programa de Que é Luz de Baixo Portanto, se é verdade ou não, não sei, mas que Catarina Miranda está assim a brincar um pouco com o fogo e, portanto, poderão ser as próximas concorrentes já em janeiro Agora, ainda falando delas, elas trocaram farpas ainda esta semana, aparentam continuar de costas voltadas Recentemente, um excerto da participação de Daniela num podcast tornou-se viral na rede social X Por causa das razões apontadas pela jovem para não ter vencido o Big Brother 2024 No entanto, ela referiu, eu devia ter ganho porque eu fui o destaque daquele programa, afirmou ela, apontando a intolerância religiosa, o racismo e a xenofobia Como alguns dos motivos para não ter obtido a medalha de ouro Na mesma rede social, ou seja, na mesma publicação, Catarina repartilhou o ouvido em questão e qual foi este programa em que ela esteve que eu não dei por nada Ironizou Catarina. Daniela não deixou a rival sem resposta e ela própria referiu Oh amor, é normal não dares por nada, depois de o Big Brother ter-te expulsado e dito melhor jogadora de sempre Nem ter chegado ao top 10, entendo que o desgosto não te deu forças para assistir televisão durante uns tempos Mas ainda bem que aparecias bem no desfile sempre guerreira Portanto, elas têm andado assim, estes dias, assim, ao despique e portanto estão de costas voltadas Não sei se elas irão acabar por entrar as duas ou só uma no próximo reality show Mas cá estaremos para ver e apreciar isto, que vai ser mais uma desgraça Eu não vejo Eu não vejo, eu só comento Agora, a relação do chefe Cheical, Cheical não é? É Cheicala, que se diz? Do chefe? Cheicala Qual chefe? O Cheicala? O Cheicala? Aquele, aquele O Cheicala, não conheço Ah, conheço, eu já estive com ele Ah, vale Chefe e Rita Andrade chegou ao fim A antiga apresentadora de televisão Rita e o famoso chefe de cozinha terão colocado um ponto final no namoro O relacionamento de dois anos terá chegado ao fim, como tal, já farão vidas separadas No entanto, ela acabou por afirmar a notícia, uma publicação no Instagram Ter agradecido a forma respeitosa, carinhosa e gentil com que deram a notícia Neste momento, escreveu ainda, sejam felizes sempre Portanto, chegou mais uma relação ao fim de dois anos Agora, a próxima também tem sido algo de polémica Acho que se calhar já ouviu falar de Francisco Monteiro Arrasado Francisco Monteiro Quem é o Francisco Monteiro? Na imagem Ah, é o cunhado da Cristina Sim Já sei quem é Ele está envolvido Mas ele é simpático Sim, mas ele está envolvido numa grande polémica Que, neste caso, juntou-se à vasta lista de influencers e ex-concorrentes Que promovem jogos de casas ilegais Jogos ilegais, não é? Sim, sim, afinal Porque as casas contactam este pessoal Inclusive, eu já fui contactado para isso A sério? Eu nem respondi Sim Eu não sou influencer, mas eu tenho muitos seguidores Tenho mais de 60 mil Estão bem E quando temos mais de 60 mil Estou a brincar contigo Tenho mais de 60 mil no Instagram Portanto, e então essas casas contactam Para a gente fazer publicidade Eu poderia ter feito, mas nem respondi Porque eu sei como é que funcionam as coisas Sei que acaba por ser um bocado complicado fazer Esse tipo de publicidades E eu quero fazer publicidade sim, mas passar fatura no final Portanto, aqui na INPC Nós fazemos publicidade e passamos fatura no final Por isso mesmo Só que ali não querem E então eu não quis fazer Pois, exato Estás sem pilhas Não está Pedro? Está sim senhora Está sim senhora E de outras minhas Espera aí Muito durou Muito duraram Porque eles já as têm para aí há um mês As pilhas ali Pois eu vi realmente o pessoal a pegar-se ali com o Francisco Por causa disso Então vamos lá trocar Gente, é só um segundinho Sobe música Pedro Posso ir o som de fundo Subir um bocadinho disso? Já está Já está Pronto Já voltei Deus me livre Acontece E o que eu estava a dizer então Estas casas aqui em Portugal É legal Mas por exemplo Em Espanha já é legal Conforme as autoridades E as cernas Mas no entanto O que eu estava a referir É que estas casas de apostas Podem ser legais Em outros países Mas em Portugal Não têm licença para operar Apesar de tudo As autoridades nacionais Têm fechado os olhos À situação De acrescentar Que a Associação Portuguesa De Apostas e Jogos Online Já fiz queixa De algumas caras conhecidas E até foram exibidas Reportagens na RTP E na SIC A falar do assunto É legal Desde que essa publicidade Esteja licenciada Agora Fanny Rodrigues Está encostada à parede Porque no caso Ela vai Abandonar Teve que abandonar Não é? O Som de Portugal Já no próximo domingo E portanto Vai ficar sem programa Ao que sabemos até agora No entanto O Edovoro e a Mónica Já têm projetos futuros Com a TVI E o mesmo Acontece com Fanny Nos bastidores Corre o rumor Porque a TVI Já não tem lugar Para ela Embora muitos Adiantem que esta Poderá voltar Ao velhinho papel De comentadora De Royalty Shows Talvez até nos programas Dos canais periféricos De TVI Algo que Fanny Não previa Apontando Por fim Que Fanny Pode afastar-se Da televisão Durante um tempo Ok Portanto Ela como comentadora Até poderia voltar Não é? Sim Porque não Porque pronto E eu acredito que sim Eu acredito que não Vão deixá-la de fora A ver se saia de lá A Sinha Jardim E o Pedro Crispim Deus me lhe Olha Quem é o Pedro Crispim? É um O quê? Espera aí A Sinha Jardim É aquela senhora Já com uma certa idade Não é? Ela me fez mal Só diz disparatos Não é? Sim, sim Não, não A mim também não fez mal Mas só diz disparatos Essa senhora E depois tem O Pedro Crispim É quem? Ele esteve na passadeira vermelha E agora voltou outra vez Para a TVI É a senhora Ah, é a senhora? Sim Pois Eu esse aí Não tive a apreciar Da forma que ele age A nível de trabalho É comentadora? É Mas o quê? Não é bom comentador? É tipo Sinha Jardim? É tipo Ah, então podem sair Não há problema nenhum Exato Há gente Há sangue novo Que se calhar vai substituir muito bem Exato Fani, toma o lugar Se faz favor Está bem? Querida, toma o lugar Ela consegue ser melhor Muito melhor Pronto, então Fani Está desperdoada Podes voltar para o teu lugar Agora, a Francisca Cerqueira Gomes Declarou-se a Pierre Gasly Após conquista A Francisca Cerqueira Gomes É a filha de Maria Cerqueira Gomes Para quem não sabe O namorado de Francisca Conquestou o terceiro lugar No grande prémio do Brasil Que decorreu no fim de semana passado A filha de Maria Não escondeu o orgulho No companheiro E fez-lhe uma declaração de amor Nas redes sociais Exatamente em momentos como este Que tu lembras todas as pessoas De incrível Talento que tu tens Como sempre te digo O teu momento está a chegar E ontem foi um lindo passo Em direção a isso Mais do que merecido Depois de uma temporada Tão desafiadora De recordar que Maria Cerqueira Também já tinha reagido À conquista do género A Kika Cerqueira Gomes Esteve presente em São Paulo Para acompanhar o namorado No GP do Brasil Em Fórmula 1 No passado fim de semana Portanto, é isso Soraya Moreira E Daniel Guerreiro Agora, foi no dia 20 Ai, foi no dia 22 Ai, meu Deus Foi no Vibrador 2020 Assim é que é Que começou O relacionamento Entre Daniela e Soraya Já fizeram 4 anos Já noivos O psicólogo e a jornalista Recordaram o início do romance No podcast Que têm em conjunto Num excerto Do episódio partilhado No Instagram Soraya Falou da confiança Que o novo lhe passou Desde o início No início da nossa relação Quando saímos do Big Brother Era tudo bastante novo Apesar de eu saber Que te conhecia Não te conhecia cá fora Não sabia como é Que tu ias agir comigo Sabia que eras de confiança Mas, numa relação As coisas às vezes Podem mudar Eu acho que Deita conhecer um bocadinho De mim E percebeste que eu Sou uma pessoa Que gosta de muito carinho Atenção E gosto que investam em mim Porque eu também gosto De investir nos outros E tu investiste Bastante em mim Porque acho que percebeste Isso E percebi que eras Uma pessoa de grande confiança Daniel destacou A honestidade Transparência E conversas profunda As coisas que marcaram A sua relação Agora De costas voltadas A irmã Georgina E Ivana Sabia dessa também? Então De costas voltadas Elas Até se bloquearam E todas Georgina Rodrigues E Ivana Quem são essas? Está no monitor É a mulher Do Cristiano Ronaldo E a irmã Ah ok Dela Eu pergunto Porque elas também Não me conhecem Eu pergunto quem são Porque elas não me conhecem Eu também não os conheço Exato Estou a brincar contigo É um assunto que está a dar Falar na imprensa espanhola E Georgina E a irmã Bloquearam-se nas redes sociais Durante várias horas Gerando A grande especulação Em torno da relação De ambas Entretanto A irmã de Georgina Confirmou o bloqueio Nas redes sociais Mas que tal A que tinha acontecido Por engano Por outro lado Citado pelo El Mundo Ivana ter-se-á Sentido muito solitária Durante a sua última gravidez Que não se revelou fácil O jornal espanhol Destaca ainda A urgência de Ivana Rodrigues Na terceira temporada Do documentário Soy Georgina Estrelado por Georgina Agora A apresentadora da CMTV Foi hospitalizado Também sabe dessa? Sim Por causa dos rins Não é? Sim Duarte Ciopa Foi hospitalizado Esta quarta-feira Dia 6 de novembro Num hospital privado Em Lisboa A apresentadora da CMTV Foi operada de urgência Devido a uma grave Crise renal Esta operação Não vem em boa altura Visto que o jornalista Tem um novo programa A arrancar na próxima Segunda-feira No Correio da Manhã Rádio Chamado Duarte com Vida E no entanto Ele promete recuperar Até a grande estreia Ele próprio Referiu-lhe no enquevado Cadeira de rodas Sim Pode fazê-lo na rádio Se conseguir falar Exato A rádio que A Rádio Festival do Porto Foi comprada para a CM Ai foi? Foi A Rádio Festival Deixou de existir E agora é a CM Rádio Sim, sim Portanto A Rádio do Grande Porto A Festival 94.8 Agora pertence A CM Rádio Pois Agora A penúltima de hoje É motivo de David E Daniela viajarem juntos Para quem segue A nossa página Eu tenho publicado Assim as coisas por alto Obviamente que a ideia É acompanhar aqui o programa Para saber tudo ao detalhe Somente assim As coisas mais destacadas Mais importantes E é de referir Que eles viajaram juntos Garantindo que O relacionamento de ambos Continua igual Revelando mais promenores Sobre a viagem à Madeira Já tínhamos marcado Antes do dilema Pagamos tudo Foi uma viagem cara E com o propósito De visitar Uma faca Que está muito Doente Peço desculpa Vivido as semanas horríveis E assustadoras E David acrescentou Ainda que ambos Estão a viver Um dia de cada vez Com calma Sobre a alegada traição Da qual falou No dilema da TV E o jovem atirou Foi muito difícil Depois de sair do programa Vivi duas semanas horríveis E assustadoras E o jovem ainda revelou Que já acertou tudo Com a ex Fomos apenas um dia Em tribunal E ficou tudo decidido Para já a menina Precisa mais da mãe Mas eu Estou com ela Muitas vezes Estamos em adaptação Afirmou Portanto eles fizeram Uma viagem à Madeira Para uma fá Que estava doente Ai meu Deus Este tablet Agora a última da semana Eu reparei que eu até me enganei ontem Não sei se chegou a ver Essa publicação da Liliana Almeida E Bruno Carvalho Eu enganei-me Em vez de escrever depois Ah sim Liliana Almeida Fui escrever Liliana Oliveira Ok O problema é que ninguém deu fé Aquilo já tem mais de mil visualizações Ninguém deu fé Nem se aperceberam que estava mal Exato Eu hoje de manhã é que reparei Eu ui Eu fui escrever isto Ok Que espalterio Estavas com o sono não era? Ai o sonho O sono era tanto já Agora o Marco está ali ao lado Já vais entrar Marquinhos Só um bocadinho Espera aí É a última É a última Em entrevista à Goixa Liliana referiu sobre os desafios Do último ano Incluindo o processo de recuperação Após uma fase Particularmente difícil É de relembrar Que tem sido um ano De grandes viravoltas Na vida da cantora Divorciando-se Bruno Fez um retiro pessoal E iniciou a sua carreira Como terapeuta De taças tibanas No entanto É verdade que conheceu O seu ex-marido No reality show Em que participou Mas enganou-se Que pensa Que esse foi um período Inteiramente feliz na vida Da voz da canção Ibiza for Dreams A vida não tinha interesse Para mim Posso dizer assim Eu estava num caminho De autodestruição Completo A ex-mulha Do antigo presidente Do Sporting Acabou mesmo Por confessar Que nesta última parte Havia um bocadinho Mais da conta Em excesso E explicou Esses escapes Ok Esses escapes Que vamos às vezes encontrando Não quero mais escapar De nada Quero estar aqui Sóbria E portanto Foi assim Mais um programa Fofocando Já fazia 15 dias Que não fazia este programa Mas pronto Pois é Eu cá regresso Na próxima Sexta-feira Não é friado Na próxima Põe não Acho que não Falta a ficha técnica Homem Não se esqueça E portanto Desejo um bom fim de semana Para todos Fiquem aqui ligados Porque hoje vamos ter Alexandre Ai Alexandre Meu Deus Elvio, Santiago e Ágata E ainda também Agora de seguida Marco Faria Portanto Que está prontinho Para entrar no palco Foi um gosto Foi um privilégio Portanto Fiquem bem Fiquem por dentro das melhores Que é aqui no Fofocando Beijinhos Ora e então Vamos pedir ao Padrocas Que de seguida Coloque o Elvio e Santiago A cantar Sexta, sábado e domingo Porque temos que preparar O palco Para o Marco entrar Então até já Olá a todos Eu sou o Luís Martins Hoje estou aqui Na Maison Natural Herbanária de Felgueiras Para quem não conhece Hoje vai poder A passar a conhecer Esta herbanária Tem vários produtos Como vocês veem Atrás de mim E hoje vamos conhecer Um pouco Do que é Esta herbanária E do que é Que vende Esta herbanária Além de vender Só suplementos Alimentares Naturais Também faz Vários tipos De massagens E outras coisas Como o Raking Outras coisas Que podem verificar Nas nossas redes sociais Tanto no Facebook Como no Instagram Estamos sempre Ao par de tudo E sempre a trabalhar Para sempre Os nossos clientes Perceberem O que é que É mais rápido E eficaz Já sabes Esperamos a sua visita Aqui Ou nas nossas redes sociais Ou através do site Está mesmo Tudo à mão De querer Portanto Esperamos Por si Venham conhecer Herbanária Mais São Natural Em Felgueiras Brinca Mais Situado na Avenida Doutor Leonardo De Coimbra Temos aqui O adorno Desta loja Esta loja Tem dois espaços Um em cima E outro em baixo Vamos começar Por este espaço Aqui em baixo Esta loja Surgiu De uma ideia Que já tínhamos Há algum tempo E aproveitámos Este mesmo espaço Para criar Uma loja De brinquedos Porque sempre Foi uma área Que me interessou Já vi que tem Aqui vários tipos De brinquedos Muito certo Sim Portanto Vamos conhecer Mais um pouco Do que é Que esta loja Tem Exatamente Para as pessoas Lá em casa Também perceberem Temos aqui O expositor De peluches Normalmente Tem os peluches Alusivos A todos os desenhos Animados Que estão De momento Na televisão Que as crianças Gostam Aqui temos Mais a parte Vocacionada Para Recheio nascido Até aos 3 anos Com os peluches Com os andadores Temos os lagos Vocacionados Para os mais pequeninos Depois a partir daqui Temos uma estante Que é do género De eletrónicos E novidades Da altura que estamos Deste lado É mais Mio dezas Tipo As miniaturas Dos carrinhos A parte dos carros Telecomandados Temos aqui Várias escolhas Esta parte Foi só dedicada Ao Panda Que as crianças Gostam muito E é um desenho animado Que passa Muitas vezes Na televisão Depois iniciamos Aqui esta parte Com a parte Menina Que é Temos bonecas De todos os feitiços Como podem ver Os preços São bastante acessíveis E medianos Por exemplo Temos aqui Os eletrodomésticos Em miniatura Temos aqui O forno Jogos e puzzles Os puzzles Temos os puzzles Da Gabby Dos Avengers Do Stitch Que é o desenho animado Que está na moda Temos a parte Dos jogos eletrónicos Por exemplo O pinball É eletrónico Basket Balling Agora para o verão Que eu acho que é interessante A parte dos patins E das trotinetes Se quiserem saber mais É uma questão de nos visitar Convido todos os felgueirenses A visitar a loja E fazerem felizes As vossas crianças Exato Os felgueirenses E também quem viaja fora Obviamente É bem lindo Vamos conhecer agora Um espaço de cima Estamos cá Na parte de cá De cima da loja Já tenho comigo A responsável Pela loja de cima Podem encontrar Roupa De 2 a 3 anos Até aos 16 Temos a parte Rapaz E a parte De rapariga A parte de rapaz Só tem esta marca A Jake and Jolt Depois temos a parte Da menina Que vai também De um ano e meio Até aos 16 É só uma questão De nos vir Visitar De conhecer Este espaço Sim É um espaço Muito acolhedor E eu convido A toda a gente A vir aqui Tanto em cima Como em baixo São pessoas extraordinárias Portanto acho que vocês Vão gostar mesmo Temos então A parte de baixo Dos brinquedos E a parte de cima De roupa E convidámos A vir aqui Visitar Convido-vos A conhecer este novo espaço Que chama-se Brinca Mais Situado na avenida Doutor Leonardo Coimbra Tchau 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 Tchau